Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer Nesse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim Foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui Vamos juntos reviver Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim Sei que agora já podemos juntos reconstruir Com amor, nossas lições perdidas Com Cristo em nossos corações E a humildade a cultivar Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior Pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor A perdoar, compreendendo Pode tudo se acabar Pode tudo se perder Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos Em favor Do irmão que chora Do irmão que sofre Com o Evangelho que sofre Com o Evangelho a nos guiar Aprenderemos a amar Com a paz em nossos corações E a vontade que nos faz seguir Poderemos encontrar O que um dia o nosso Pai então Nos ensinou Que do amor renasceremos Que do amor renasceremos Pode tudo se acabar Pode tudo se perder Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos Em favor Do irmão que chora Do irmão que sofre Com o Evangelho a nos guiar Aprenderemos a amar Com a paz em nossos corações E a vontade que nos faz seguir Poderemos encontrar O que um dia o nosso Pai então Nos ensinou Que do amor renasceremos Que do amor renasceremos O que um dia o nosso Pai é Que do amor renasceremos Que do amor renasceremos Que do amor renasceremos Obrigado.